Franco atirador indígena, siberiano, da etnia Evenk, da Rússia, caçador desde os 10 anos de idade, sargento do exército vermelho russo, lutou contra os nazistas e japoneses na Ucrânia, Lituânia, Prússia Oriental e finalmente na Manchúria, durante a Grande Guerra Pátria, como os russos chamavam a Segunda Guerra Mundial, atingiu a marca de 367 mortes registradas, sendo 358 nazistas alemães e 9 soldados japoneses. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos daquele que ficou conhecido como Olho de Cordeiro ou Taiga Xamã ou simplesmente do sniper russo Semyon Danilovitch, no Mokonov. Em 12 de agosto de 1900, nasceu em uma família pobre no assentamento de Delyun, no Krai, de Zabayask, Rússia, então Império Russo. O famoso franco atirador da frente noroeste, Semyon Danilovitch, no Mokonov. O local de seu nascimento foi a aldeia de Delyun, agora na área de Jiretensk, no território Transbaikal, um caçador hereditário. Aprendeu a usar o rifle aos 7 anos e aos 10 anos já era considerado um caçador. Foi apelidado de Olho de Cordeiro. Aos 15 anos, foi batizado com o nome de Semyon. Caçava Zibelinas, Huapti e Alces. No início da Segunda Guerra Mundial, 1941-1945, ele tinha 40 anos, por trás de muitas experiências e caça nas estepes. Sua arma pessoal era um rifle Mosin-Nagam de três linhas sem mira óptica. Os rifles com visão óptica apareceram apenas no inverno de 1942. Certa vez, o atirador falou, Sempre pode haver um alvo. A qualquer momento, você pode congelar, se esconder. Mantenha a cabeça baixa. Guie apenas os olhos. Às vezes, no Monconove atingia o inimigo a 300, 500 metros. Às vezes, até um quilômetro. Marcou suas mortes em seu caixinho, até que ele ficou sem espaço e teve que pegar um livro de registro. Semyon, no Monconove, 1900 a 1973, franco atirador indígena-siberiano-soviético. Durante a Segunda Guerra Mundial, liquidou com seu fuzil Mosin-Nagam, 1991, com a mira de ferro, 367 nazistas e nove soldados japoneses. Sendo um dos melhores franco atiradores da história. Ele tinha uma visão extremamente aguçada e sempre foi cético em relação à óptica. Muitas vezes, citando que preferia mirar da maneira que aprendeu quando criança. Ele também serviu durante a Guerra Soviética e Japonesa, 1938-1939. Onde matou nove soldados do exército japonês, Kuantun. O rifle que ele usou ao longo de sua carreira militar, Mosin-Nagam. Que usava uma revista interna de cinco tiros. Desenvolvido pelo exército imperial russo em 1888 e 1891. Este foi o rifle que Semyon, no Monconove, usou durante a Guerra Russo-Japonesa. E que ele manteve durante a Grande Guerra Patriótica. Ao contrário de outros atiradores de elite, do Exército Vermelho. Semyon atingiu todos os seus alvos a longa distância. Sem o auxílio de uma visão telescópica. Isso lhe rendeu o nome de atirador afiado. Hauk Ayer. Blas Koshuna em russo. Olho de Falcão em português. No Monconove era da etnia indígena Evenki-Haminga, na estepe da Transbaicalia. Um dos tantos povos indígenas da Rússia que lutaram no exército vermelho e venceram os nazistas. Essa designação refere-se a pessoas da Evenki-Siberiana. Que historicamente se misturaram com pessoas de etnia mongol. O povo Evenki é tradicionalmente pastor de reinas nômanes. E acreditava-se que esteja genericamente relacionado a certas populações coreanas e chinesas. Semyon se alistaria no Exército Vermelho em agosto de 1941. E, ironicamente, se converteu em franco atirador por pura casualidade. De fato, começou em um armazém de provisões do Exército, confeccionando boletas para feridos de guerra e cuidando de feridos devido à sua idade. No outono de 1941, estava evacuando um dos feridos na frente de Kalinim, quando viu um soldado nazista alemão atacando deliberadamente os feridos soviéticos caídos no chão. Semyon no Mokonov instintivamente e rapidamente se atirou ao solo, tomou o rifle do homem ferido e disparou ao nazista abatendo com um único tiro, apesar da longa distância. Ao ver este tremendo movimento, os comissários soviéticos transferiram rapidamente no Mokonov a um pelotão de franco atiradores da 121ª Divisão de Infantaria do Exército Vermelho. No pelotão, começou a disparar com o rifle Mosin-Naghan sem mira telescópica, algo que não privou de liquidar nazistas na Ucrânia, Lituânia, Prússia Oriental e finalmente na Manchúria. Ele usava roupas de caça indígena e pedaços de corda e barbante pendurados em seu uniforme, agora usado universalmente por atiradores modernos. Ele usava sapatos de pelo de cavalo que faziam muito pouco barulho, e relatos sugerem que ele fez uso de fragmentos de espelho de forma irregular para espionar o inimigo sem revelar sua posição. Isto é peculiar, pois os franco atiradores modernos tendem a evitar todas as superfícies reflexivas exatamente pelo motivo pelo qual a luz reflexiva revela até sua posição bioculta. No entanto, no caso do Semyon, esse hábito nunca comprometeu sua posição e ajudou no seu sucesso. Ele usou superfície reflexiva para atrair os alemães nazistas para o fogo aberto e assim revelar suas posições e geralmente ser instantaneamente morto em fogo de retorno. Ele também fez amplo uso de colocar um capacete do Exército Vermelho em uma estaca de madeira, usando-o como um fantoche para atrair fogo inimigo. Ninguém em sua unidade militar poderia igualar sua capacidade de se ocultar e se camuflar. Os alemães nazistas se referiam a ele como Taiga Shaman, que parece se traduzir como algo como Espírito da Linha das Árvores. No Mokonov, no entanto, foi ferido oito vezes e sofreu lesões por metralhadora duas vezes. Mas os nazistas subestimaram um lutador indígena da estepe russa que acabou na Manchúria, vivo e colecionando 367 mortos por seu rifle. Sua participação na guerra foi épica. Depois de acabar com 367 inimigos, No Mokonov voltou à sua casa tranquilamente a cavalo, onde com os honorários recebidos do Estado Soviético, construiu uma nova casa. Depois da Guerra Pátria, como chamam os russos da Segunda Guerra Mundial, No Mokonov se transformou em instrutor de franco-atiradores de elite do Exército Vermelho, chegando a treinar mais de 150 soldados especializados. Quando se aposentou do Exército Vermelho, retornou silenciosamente à sua aldeia na Sibéria para retomar sua vida simples, porém se tornou muito famoso em toda a União Soviética e sempre foi convidado para várias escolas, faculdades e universidades para dar palestras, bem como atividades políticas. Certa vez, ele recebeu uma carta de uma mãe alemã em luto, que perguntou se ele era o atirador soviético que fumava cachimbo enquanto estava na linha de frente. Ela afirmou ainda que achava que seu filho, um soldado nazista alemão chamado Gustav Enlity, poderia ter sido morto por Semyon No Mokonov. Ela perguntou se ele tinha alguma consciência sobre as centenas de alemães que ele havia matado. Semyon No Mokonov ditou uma carta de respostas através de seu filho e afirmou que ele realmente fumava um cachimbo enquanto estava em serviço ativo e poderia muito bem ter tido matado seu filho. Mas acrescentou que se a dama em questão tivesse visto a devastação e atrocidades cometidas pelo exército nazista alemão, particularmente em Leningrado, por exemplo, ela não seria tão rápida em julgá-lo e amaldiçoaria aqueles que agiam em nome de Hitler. Ele morreu de morte natural em 15 de julho de 1973. Seu legado foi enormemente amplo, deixou nove filhos e 49 netos. Esta foi a resumida biografia de Semyon Danilovitch no Mokonov. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. 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 Obrigado.